O que é que vai viver, vai viver a sua saúde E o cavalo cantou na ladria, vai viver, vai viver a sua saúde E o cavalo cantou na ladria, vai viver a sua saúde E o cavalo cantou na ladria, vai viver a sua saúde E o cavalo cantou na ladria, vai viver a sua saúde E o cavalo cantou na ladria, vai viver a sua saúde E o cavalo cantou na ladria, vai viver a sua saúde E o cavalo cantou na ladria, vai viver a sua saúde Para, para que? 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 Para que? Para que? Para, para que? O que é isso?